E aí meu povo, estamos com mais um vídeo e olha quem tá aqui, oi! Oi, tudo bem com você cara? Onde nós estamos? Tem uma geladeira ali, você tá ligado? A gente tá na minha casa galera, e o Crony veio aqui em casa... Não, não é mentira, a gente... Mentira, mentira, a gente tá tipo assim, na minha casa, tá ligado? Sim. Ó, não posso mostrar senão vocês vão ver que me sequestrava, eu vou ficar só filmando a sua cara linda, pode? Não, não, é então, pode filmar a sua mano. É então, mas o que você tá fazendo aqui cara? O que você veio fazer? Eu vim aqui visitar o Crony galera, ele me pediu pra fazer uma visita íntima pra ele, então... Eu e o Crony, a gente tá daqui a pouco né, a gente vai lá subir e... Isso, exatamente, subir no meu... né, né, beleza. E também galera, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai no shopping galera, comprar o meu presente de amigo oculto. Olha, ele fez uma cartinha de amor pra mim, olha. Olha a cartinha de amor que eu fiz pro Crony. Não vou mostrar pra vocês vão porque é minha, minha, tá? E galera, a gente aqui, né, veio num vlog rápido aqui, eu quero falar a respeito de um encontro, né, que a gente tá pensando em fazer. Sim, o encontro de youtubers inscritos aqui em BH. Tipo, eu e o Crony, a gente já é quase certeza que a gente vai e a gente ainda vai confirmar com o Xandão, o Ninja Noob e mais alguém, não é? O Xandão, o Ninja Noob e o Star Game X, né, que são daqui de BH. E a gente tá pensando em fazer no Mangabeiras, né, nessas férias ainda, talvez em janeiro, né, que é melhor. A gente vai convidar vocês pra encontrar lá com a gente, vai ser bacana até. Sim, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente, né, mais bonitinho pra gente combinar e tal essas coisas, porque tem que ser tudo bem combinado. Vocês tem que pedir papai pra mamãe com antecedência, eu sei, tá? Não se preocupem. Sim. E o que a gente vai fazer lá, autêntico, nesse encontro? A gente vai conversar com vocês, vai jogar, a gente vai jogar, jogar com eles também, jogar... Jogame? Jogame não, pode jogar bola. Lá a gente tá pensando em fazer num parque, então dá pra jogar bola, dá pra conversar e, sei lá, mais pra gente se encontrar mesmo e trocar uma ideia. Basicamente isso. Jogar um hot potato também, né, barra da quente. Hot potato, tem, tem, tem. Dá pra jogar lá também, hein, galera. Hot potato. E, então, pessoal, eu conto aí mesmo com o apoio de vocês aí nesse vlog rápido que a gente tá com essas figuras, cara, essa coisa ilustre aqui do meu lado, galera. Não é qualquer um que pode ostentar, tipo eu, você tá entendendo, né? Então, é, tipo assim, depois, né, talvez a gente volta e faça mais vlogs também. O autêntico que tá gravando tudo aí, vai postar no canal dele, tá? Eu trouxe minha câmera que eu comprei esse vídeo pra gravar. Olha essa câmera, velho. Ela é do tamanho, tá menor que o meu irmão, velho. Isso aqui grava que nem um capeta, mano, tá ligado? Eita, tá vindo o Herobrine aqui, hein, mano. Mentira, você ouviu. Eu ouvi, mano, o Herobrine não tá vindo. Meu Deus, o Herobrine. Mas, então, velho, agora a gente vai lá comprar o bagulho. Fiquem de olho aí nos nossos canais aí, no YouTube, no Twitter, no Facebook, que nós um avião... Tô passando um avião, velho, já descobriram, descobriram que a gente tá aqui, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mas, enfim. É isso aí, então, galera. A presença do autentente canal dele vai estar na descrição. Vai ter o vídeo bonitinho aí dele também, contando tudo que a gente fez. Vai comprar um bagulho muito louco pro coisa dele. E é isso. Tem gente vira falar um abraço pra ele.